Bom gente, eu parei aqui um pouco para trocar meu cartão de memória, que acabou. E eu estava conversando com uma senhora moradora daqui, e ela estava comentando comigo que aqui no município, principalmente aqui na Armação, que ela estava falando, que não está tendo, assim, não tem saúde, não tem posto médico, não tem nada de reciclagem, vem gente de fora para poder catar o lixo, reciclagem, não tem SAMU, não vem aqui, né, SAMU não vem. Farmácia só tem uma, pelo menos aqui na Armação, que ela está falando, né, casa lotérica para você pagar a luz aqui, não tem, também, aqui na Armação, só em Palmas, que ela falou. Aqui vive de pesca e o turismo só, né. Não tem muita coisa. Então, assim, ela falou comigo, ela está bem chateada, já parece que ela é, ela tem casa própria aqui, é nascida aqui, parece, né. E ela disse que está bem largado, né, bem largado aqui o bairro, na Armação. Então, eu estou aqui reivindicando aqui para essa senhora, que ela falou o nome dela agora, mas não vem o caso aqui falar o nome dela. Então, é triste. Aí, ela falou que a única empresa agora que tem aqui é o Mercado Livre, que é aqui perto. E ela me falou que esse caminho aqui, que eu acho que é esse caminho, vou perguntar aqui, ô mano, é aqui que sai na BR-101 esse caminho? Diz que tem uma parte que é por baixo, que tem para você filmar, e tem uma parte que é por cima, eu queria por baixo. Por baixo é mais demorado. É, mas eu queria filmar mesmo o lugar. Só descer ali e vai embora, diz que é cheio de curva, dá para filmar, tem umas costeiras, umas coisas. É, só para eu filmar mesmo. Tá bom. Obrigado, viu, Deus abençoe. Então, vamos lá, vamos para o baixo, que a gente vai filmar ali, o trajeto. E, quer dizer, é assim, ó, dizem que tá difícil aqui. Se o pessoal passar mal aqui na Armação, o hospital mais perto aqui é em São José. Né? Diz que aqui tem bastante curva, gente, tem que ter cuidado, eu vou devagar. Porque eu não conheço aqui. Nunca vim aqui. Ó, parede de antenor, morro da Armação, areias. Ó, vamos por baixo. Porque por cima também falou que é bem ruim ali, ó. É tudo pedra, né? Vamos por baixo. Vamos filmar a estrada. Eu quero filmar aqui a estrada. Ele falou que também sai na BR-101 por baixo. Então, vamos filmar o caminho. Se você quiser ir, continuar aí vendo o vídeo. Vai aparecer bastante paisagem, que falaram para mim ali, a senhora, né? Tem ainda, troquei o cartão de memória, a bateria tá cheia agora. E, vamos embora. Vamos seguir viagem. Vamos tirar um dia aqui com sol bonito, vim aqui passear de manhã, fazer mais vídeos. Tá fazendo 17 graus, tá friozinho. Vamos aí, vamos gravando, vamos vendo aí, vamos ver como que é a estrada, algumas paisagens, que tiver as paisagens aí. Lembrando que aqui é o município de Florianópolis. Gente, já é meio dia e quinze, hein? Domingo. Tô com uma fome. Mas já tô voltando pra casa, já. Então, aí, ó. Você que não assistiu outros vídeos aí dos bairros aqui da cidade de Governador Celso Ramos, assiste aí. Tem bastante vídeo aí, que eu coloquei aí. Tem lá o gancho do meio, o gancho do baixo lá, o gancho do alto. Virante. Palmas. Tem dois vídeos de Palmas, que é muito bonito aí, Palmas. Cara da riqueza. Muito grande. Ah, e outra coisa. Tava falando com a mulher aqui também, ela falou que aluguel anual até tem. Não acha muito, mas tem. Mais temporada, não acha muito. Que fica numa média aluguel de, acho que até 400 reais. Mais uma casinha aqui, pra alugar. Tem apartamento por 800. Essa faixa aí, tá? Que ela falou pra mim. Aí tem que pesquisar, gente. Tem que ir no Marketplace. Sei lá, o LX aqui da cidade. Eita, o carro deu uma batida ali. Da cidade. E pesquisar se acha alguma coisa pra alugar. Porque as placas que eu vejo é só pra temporada. Quem quiser passear. Nossa, mas olha aqui a estrada pra quem anda de moto. Que show, cara. Show mesmo. Imagina isso aqui no calor. Beleza, hein? Olha. Bom, eu tô devagar. Tô no sapatinho, né? Correr não, porque não tem acostamento. Já vi que a mulher falou que não tem SAMU. Não tem nada aqui. Sofrando acidente aqui, tá lascado. Comércio também, eu vi que é poucos. Mas dizem aqui que na temporada fica lotada de gente. Lotado mesmo. Olha a estrada. E você aí que tá gostando. Dá seu joinha aí no canal, gente. Olha. Se inscreve também. Vamos fazer o canal crescer, gente. Isso aqui dá trabalho pra fazer. Não é fácil. Deixa seu comentário aí, dizendo se você gostou. De qual estado você é. Isso aí pra mim, eu gosto de saber qual estado. Deixa aí. Ah, sou da Bahia, sou do Rio Grande do Sul, sou do Paraná. Eu acho legal isso aí pra mim. Também que é imobiliário, qualquer empresa aí, comércio, quiser fazer uma parceria com o canal, fazer seu comercial aqui. Entre em contato comigo aí no meu Instagram, que é o mesmo nome do meu canal, deixa o meu contato pessoal, né? Olha esse tiozinho aí, ó. Tá trabalhando. Na raça já, bem de idade já, né? Aí aqui já tá tendo casas. Olha, tá começando a vir as paisagens lá, ó. Nossa, aqui, ó. Na curva com a moto aqui, é cair na seta, vim correndo. Essa areia no chão ali, ó. Derrapa feia ali. Olha aí, ó, que bonitinho. Só que realmente dá pra ver que não tem estrutura pra... Se você passar mal aqui, farmácia, alguma coisa, né? Parece pra mim uma vila de pescadores, opa. Olha uma igrejinha. Olha a escola. Olha ali, aluga-se lá embaixo, aí. Gente, eu vou passando reto. Aqui eu não vou conseguir gravar muita coisa, porque aí minha bateria vai acabar. E as ruas tão tudo sem saída. Não tem muita coisa ali pra gravar. Mas caso você quiser que eu volte aqui ainda de novo, pra gravar mais lugares aqui, a gente volta aqui no outro final de semana. Não sei, vamos ver o dia. Só sei que o lugar é bem agradável. Ai, estradão, hein? Quem tá aí passeando? Pela que não tem acostamento, pra vir parar, tirar uma foto, alguma coisa, né? Olha lá em cima. Olha aquilo lá, cara. Que da hora. Não sei se deu pra ver. É que eu não posso ficar parado aqui no meio da curva, gente. Se tiver um carro aí, me chapa na traseira. Não dá pra parar. O que eu falo? Não tem acostamento. Não dá pra ficar marcando toque aqui. Vem algum doido aí que não tá me vendo. Pensa, me atropela. Olha lá embaixo. Não dá pra ver, gente. Eu não posso... Não tem como eu virar de lado andando em muita curva. É uma curva em cima da outra. Que tá parecendo lá Enterprise em Balneário. É assim mesmo, ó. Cheio de curva. Olha aí, estradão. Só eu e a estrada. Olha aqui, ó. Se tivesse não de parar aí, botar um drone, subir, pra ver tudo por cima, hein? Meio-dia é 22. Domingo! Hoje é 30 de maio. 2021. Santa Catarina. E agora tem o Mercado Livre. Que ela falou que eu vou passar em frente ali. Do lado da... Caçol, acho que ela falou ali. Vamos ver se a gente acha o Mercado Livre lá na BR. Diz que aqui vai sair na BR-101. Pra sentido Florianópolis ou Curitiba. Eu não sei que sentido vai sair. Acho que vai pegar a Marginal ali e tal. Mas olha isso aqui, cara. Nossa, a noite aqui eu não passo aqui não, hein? Não tem uma luz. Tem que ser corajoso passar aqui a noite, hein? Eu não tô reparando. Não tem um pote de luz. Só tem os potes, mas luz não tem. Isso aqui deve ser um brelo de noite. Não, você tem coragem de passar aqui? De carro, noite, de moto? Deixe seu comentário aí. Não passo não, hein? Tá doido, cara. Aqui não tem nada. Nada. Furar o pneu aqui tá lascado. Se cair aqui tá lascado. O celular aqui não pega. Não pega, gente. O celular aqui nessa parte aqui não pega, tá? Não é na cidade. Nessa parte aqui. Aí, ó. Tem lancha, porção. Tô botando um monte de plaquinha pro povo aí, ó. Vamos ver o que tem na frente aqui, ó. De curioso aí. Aí, ó. Tem alguma coisa de lancha ali, ó. Aí, ó. Aí. Pra mim, tá vendo aí o estabelecimento. Não deve ter movimento. Só no verão, né? Ah, tem umas casinhas. Aí, ó. Tudo muito pequenininho, ó. Só Palmas mesmo que é bem grande o bairro. E esse cara não sei nem o que tá fazendo ali. Tá vendendo esponja aqui de lavar louça, gente. Ó. Ele tá na BR-101, ó. Tem a placa ali, ó. Tá tampada com o matinho. Olha ali, ó. Que show, ó. Não. Vem não, cachorro. Vem não. Vem não. Sai fora. Ele é grande, ó. Estacionamento, 20 reais. Nossa, mano. Eu vou trazer minha mulher aqui, cara. Eu vou trazer ela aqui. Ela vai gostar demais isso aqui. De andar aqui. Ela gosta de andar assim na Enterprise. Amor, um beijo pra você, amor. Ela vai ver o vídeo. Ele tá mandando um beijo pra mim no vídeo. Ela tá trabalhando, gente. Tá de plantão 24 horas hoje. Tá tudo bem aí, amigo? Ah, tá bom. Tá tranquilo. Alô. E aí, ó. Acabou a gasolina. Ficou na estrada. Ficou na merda. Aqui não tem nada, gente. Aqui é sinistro, hein? Tem que ir devagar mesmo. Olha aí a curva. Isso aqui. Dá uma olha aqui. Já era. Foi lá embaixo no mato. Gente, quem vem pra cá não corre não, hein? Vai devagar. Que é bem perigoso aqui. Olha. Vai de boa. Curte a paisagem. Olha ali. Achei luz nos postes ali, ó. Aqui tem luz, ó. Quer dizer, tem ali, né? O negócio de luz. Igual se tem a lâmpada ali, não sei. Olha aqui. Botaram um espelho. Deve ser alguma empresa em casa aqui, ó. É. Porque é curva, né? Eles botaram pra ver se vem em carro. Mas não tem acidente. Tá certo. Agora, morar aqui é morar no meio do nada, né? Caraca, mano. Ah, uma coisa também que eu vi a plaquinha ali. Ônibus. Aqui a mulher também falou que não tem ônibus, tá? Não vem ônibus aqui na maçã. Nem muito menos aqui onde eu tô. Só vai até Palmas. Aí quem não tem carro tá lascado lá. Tem que pegar Uber. Nem se tem Uber também. Aí, outro bairrozinho. Que eu não sei o nome. Mas nem parece que aqui vai sair na BR, né? Assim, pra quem não conhece. Aqui é Cidade Nova que eu vi ali. O nome do bairro. Acho que é isso. A placa ali. Cidade Nova. Tá friozinho aqui, gente. Eu não tô com frio. Frio não, porque eu tô com dois casacos, uma jaqueta e três calças. Três cueca. Só não coloco três e meia, senão o pé não cabe no sapato. Ai. Uma igreja. Nossa, olha aquela casa ali, gente. Perdido aqui, ó. Médio. Só tem em frente. Não, não é não. Não são essas coisas muito bem, não. Mas aquela lá em cima do morro, lá embaixo. Aquela é assim, é top. Só que não dá pra ver daqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Filma. Não dá. As árvores tampa. Tadão. Não dá. Não dá pra ver. As árvores tampa tudo. Aqui é a entrada da casa. Essa ruazinha aqui, ó. É uma mansão lá em cima. Aqui tem outra. Deve ter lá em cima também. Essas ruas assim, ó. São tudo mansões. Meu, onde o cara tá parado? Que louco. Tá doido. Eu não tenho coragem, não. Deixa eu assinar o carro ali. Olha. Paisagem, mano. Olha que lei bem antiga. Com a construção ali. Olha ali. Nossa. Pro interior dos Estados Unidos, assim. Aqueles filmes lá do Smallville. Né? Superman. Aí pra dentro é chique ali, hein? Pena que não tem como ficar parado assim aqui. Perigoso. Você nem se passa caminhão aqui. Mas eu só vejo passar carrão, né? Aqui tá abandonado, ó. Mas aqui de noite é sinistro, hein? Imagina chovendo também, cara. Perigo que tá assim isso aqui. Tem que ter muito cuidado. É. Tem que ter mais umas coisinhas. Tem que ter mais um bairro. Tem que ter mais um bairro. Não vou entrar. Porque eu não tenho bateria suficiente pra isso. Aí, ó. Tem um bairro aí pra dentro, aí, ó. Já tem uns comércio aqui, ó. Mercado. Deve ser Vila Nova ainda. Deixa eu ver. Não. Areias de Baixo. O nome do bairro. Vem a placa ali. Areias de Baixo. Biblioteca aqui. Nossa. Mas é bem interior, né? Dá pra perceber assim. Só que realmente. Não tem posto médico. Não tem farmácia. Não tem nada aqui, cara. Nada, nada, nada. O que que é isso ali? Secretaria de Educação. Aqui é o bairro onde o vento faz a curva. Negócio de leiteria. Ali, ó. Leiteria ou é queijo? É queijo. Sei lá. Laticínios. Tá escrito Laticínios. É, ó. Laticínios holandês. Nossa, ali é um centro de evangelização. Ó as primas aí, ó. Primas! Pelo menos o asfalto tá bom. Ó o que é aquilo ali. Bem bonito, hein? Não sei o que que é isso aí, não. Não tem nome. Tem ali, ó. Pelegrini. O que que é Pelegrini? Não sei. Pesquisa aí no Google. Pelegrini. Não sei o que é de saúde ali. Eu vi ali a placa ali. Acho que é distribuidor de saúde. Coisa assim. Ó, Cassol. A mãe falou aqui, ó. Cassol. Aí disse que aqui tem o Mercado Livre. Lá na frente é a BR-101, ó. Ela disse que é do lado é Cassol. Acho que é aquele galpão branco lá. E disse que tá gerando muito emprego. Que tá precisando de muito dinheiro pra trabalhar no Mercado Livre aqui. Pesquisa aí, gente. Aqui em Florianópolis, o Mercado Livre. É um depósito do Mercado Livre. A gente tá empregando um monte de gente. Tá faltando funcionário. Vamos ver se a gente consegue passar em frente, segundo a placa, pra ver. Olha, BR-101. Florianópolis. Tá. Curitiba aqui. Vamos ver aqui onde sai. Não sei onde sai. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver ali a placa. Armação, piedade. E agora? Não tem placa ali pra onde que eu vou. Se eu vou pra Curitiba ou Florianópolis. Ixi. Agora lascou. E agora que eu não sei o sentido. Qual o sentido Curitiba? Qual o sentido Florianópolis? Deixa eu ver ali. Ah, Curitiba. Tá ali. Opa. Vambora. Vamos voltar. Vamos ver se a gente acha o Mercado Livre aqui pra encerrar o vídeo. Vamos ver ali. Eu acho que não tem não. Vamos ver o Mercado Livre. Olha, Cassol. Tá aqui, olha. Cassol. Que ela falou. E aqui é a Cassol. Ela falou. Pega a Marginal. Será que é isso aqui? Parque Log? Não, né? Eu acho que é. Parque Log ali, ó. Eu acho que é isso. Parque Log ali. Eu acho que é Mercado Livre. É. Parque Log. Pesquisa aí, gente. É lá pra trás. Depósito Mercado Livre. Olha. Aqui vai abrir um loteamento. Vou pegar a chuva. Aí, ó. Um loteamento, ó. Novo aqui, ó. Na cidade de Governão Celso Ramos, ó. Aí, ó. Vai vender um monte de terra aí, ó. Terreno. Beirando a BR-101, ó. Então, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Valeu? Tô na BR-101. Obrigado aí. Deus abençoe a todos. Vou pegar a chuva. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó, ok? E aí, ó. Tchau.